Hoje eu vou falar com você sobre bolhas, mas não é exatamente a bolha que você está imaginando. Estou falando sobre bolhas sociais, ou seja, o círculo de pessoas e até mesmo lugares que você conhece e se limita, mesmo sem saber. Todos nós estamos em alguma bolha social. Não importa no que você acredita, defende, o que você gosta ou detesta. Tudo o que você pensa foi influenciado pelo meio que você vive. Até mesmo a sua percepção da realidade. Ela é moldada por alguma bolha, pela bolha que você vive. E o pior de tudo, isso pode estar deixando você pobre. Mas o que são bolhas sociais? Todos nós temos uma rede de amigos ou pessoas que mantemos contatos, sites de notícias ou canais do YouTube que seguimos e na sua enorme maioria de pessoas que concordam com as nossas, não é mesmo? Ter uma visão de mundo que converge com a nossa, isso acaba reforçando o nosso conceito de verdade, nossos valores, cultura, crenças. E, claro, isso você pode estar pensando. Isso tem seu lado positivo. Afinal, se eu pensar que hábitos saudáveis fazem bem, eu vou reforçar isso e isso vai refletir em coisas boas para mim. De fato, você está certo. Mas também tem o seu lado ruim. Quando a pessoa vive num ambiente com poucas oportunidades, onde quase todos, ou se não todos, os seus membros da sua família são pobres, ganham poucos salários e têm poucas oportunidades, naturalmente essa pessoa tende também a acreditar que aquele ali é o destino dela. Quando, na verdade, não é. Ao menos não se ela acreditar que pode ter um destino diferente. Recentemente, um inscrito fez um comentário um pouco pessimista sobre a área de tecnologia, dizendo que mesmo com faculdade, cursos extras e segundo idioma como o inglês, ele acreditava que alguém conseguiria um salário muito dificilmente acima dos 1.500. Então, eu respondi que há poucas semanas, uma pessoa que eu dei mentoria conseguiu o primeiro emprego como front-end com um salário maior que 2.000 reais. E esse não foi o único caso. Outras pessoas que eu ajudei diretamente ou indiretamente, hoje estão com salários acima de 10k e bem acima disso alguns. E, claro, isso não é uma regra. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que ele estava mentindo ou eu estou exagerando? Na verdade, não. O que explica isso é a percepção dos profissionais baseada no meio que eles vivem. Ou seja, baseado nas bolhas sociais. Eu vou ser um pouco mais claro para que vocês possam entender. Vamos imaginar aqui uma pessoa que ganha entre seus 1.500 reais. E, então, ela simplesmente tem contato com pessoas que ganham 2.000, 3.000 reais. Com pessoas que, no máximo, no máximo, ganham os seus 3.500, 4.000 reais. E essa pessoa quer mudar de vida. Ela está ganhando os seus 1.500 reais. Então, ela começa a mandar currículos para várias, 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 vários empregos. E até que ela é chamada para uma entrevista e o recrutador faz aquela pergunta que muitos não sabem responder. Qual é a sua pretensão salarial? O que ele está perguntando é quanto que você vale? O quanto você enxerga o seu próprio valor? E, então, essa pessoa que tem interações apenas com pessoas que ganham, no máximo, 4.000 reais, Mas, ela provavelmente, como ela ganha 1.500, ela vai falar aqui que é 2.200, 2.500 no máximo. Sendo que eu posso afirmar para vocês que, muitas das vezes, os recrutadores estão dispostos a pagar bem mais do que isso. Mas, claro, ninguém está querendo jogar dinheiro no lixo. E a empresa quer sempre pagar o menor salário possível pelo melhor profissional possível. Com pequenas exceções no mercado. E, por que a pessoa vai jogar o salário tão baixo, se vê com um valor tão inferior ao que ela realmente tem no mercado? Novamente, as bolhas sociais. A bolha que a pessoa vive é o meio que a pessoa vive que define a visão de mundo dela. E ela começa a enxergar nos outros o seu próprio valor. E isso faz com que ela se limite. Então, por isso que é muito importante você entender o conceito de bolhas sociais e como ele cria esses pensamentos limitantes. E eu já fiz vídeo aqui no canal sobre pensamentos limitantes. Eu estou entregando o ouro para vocês. Porque muitos profissionais se garantem muito em diplomas, muito em conhecimento técnico. Mas, não tem o básico. Não conhecem a si próprios. E, por isso, tem muito profissional frustrado e ganhando pouco na área. Tá bom, Jefferson. Você já falou aqui para mim o que é uma bolha social. Você já falou quais os problemas. Eu já entendi. Mas, como eu consigo forar essa porcaria dessa bolha? É simples, mas não é fácil. Porque, primeiro, você deve seguir aquilo que você deve ter ouvido falar há muito tempo. Ande com pessoas maiores que você. Eu não estou falando aqui de altura. Eu estou falando de pessoas que estão o nível acima de você em sentido de estudo, de conhecimento. E não estou falando com pessoas arrogantes, não confunda. Mas pessoas que têm algo a agregar para você. Pessoas interessantes no sentido de ensinar algo. Ou seja, até mesmo ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde. Mas que tenham também conhecimento e um network. Afinal, é muito importante conhecer pessoas para que oportunidades surjam. Mas, não só isso. Você começar a olhar o mundo por outras perspectivas, pela visão de mundo de outras pessoas, vai ampliar as suas possibilidades. Vai fazer com que você aumente a sua percepção de valor. E, quando você chegar em uma entrevista, por exemplo, você não vai dar uma pretensão salarial tão baixa. Além disso, eu encaro viagens não como um gasto, mas como um investimento. Aqui no canal mesmo, já postei alguns vídeos das viagens que eu fiz pelo Brasil, Portugal, Espanha, o Acrediteva Tê do Chile e outros países que eu já visitei. E todos eles me agregaram muito em termos de conhecimento. E só para dar uma ideia, eu não vim de família rica. Eu quero lembrar a vocês que eu já fui auxiliar de pedreiro. Foi como eu consegui pagar os meus cursos. E hoje eu sou engenheiro DevOps aqui na Europa. Já viajei mais de 10 anos em 10 países. E falo dois idiomas, pelo menos fluentemente. Alguns a mais, eu arranho um pouco. Mas eu não estou falando isso para você pensar que você tem que fazer isso amanhã. Eu só estou querendo dizer para você que você pode ir muito além. Você pode conseguir muito mais se você investir no que tem mais valor, mais retorno. Que é você mesmo. E você não precisa gastar um centavo a não ser acreditar em você e fazer as coisas certas. E uma das coisas certas de se fazer é se inscrever nesse canal, deixar seu comentário, dar o seu like e compartilhar. Para quem sabe assim furar a sua bolha, conhecer novas pessoas, ampliar seu network e mudar a sua vida. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri